Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com o jogo de celular E o nome do jogo de hoje é Zoologic Em que eu irei fazer uma batalha de animais misturados De animais mutantes, né? Vamos ver aqui como é que funciona o jogo Tem aqui um corpo pra eu escolher, vou escolher o da girafa, né? Que ele tá pedindo Escolhi o da girafa, ok Agora, ele tá pedindo pra colocar pernas de tigre Vixe, girafa com pernas de tigre Vamos ver Mais pernas de tigre Pronto E agora, a cabeça do tigre Certo, então temos aqui Um tigre com corpo de girafa Ou seria uma girafa com cabeça e patas de tigre Sei lá Vamos lá Agora vamos pra batalha Quem vai enfrentar o tigre e girafa Eita, que isso? É um cavalo misturado com o que? Com sapo? Sai daqui Sai daqui Toma! Derrotei Boa, então Girafa com tigre É uma boa escolha Olha, daqui a pouco eu vou liberar mais coisas Não sei o que, né? Continuando, agora eu vou escolher o corpo do sapo Sapo, agora eu vou colocar Cabeça de rinoceronte Pata de cavalo Aqui também Olha isso, galera Cabeça de rinoceronte Com corpo de sapo E pata de cavalo E Calda de elefante Prontinho Criei aqui Meu animal misturado Vamos lá Ninguém vai me vencer Vai pra frente Bora lá Que isso? É um tubarão Misturado aqui Com um cervo Num corpo de cavalo Mas só que eu sou muito mais forte Haha Consegui Venci Tranquilamente Tranquilo E liberei Novas partes Mãos de tiranossauro E Pernas de sapo Vamos misturar aqui, galera Deixa eu ver Corpo da girafa Com Mãos de tiranossauro Cabeça de tigre Só tem cabeça de tigre E cabeça de rinoceronte Eu ainda vou ter que liberar mais Aqui Deixa eu ver A pata De tigre Na frente Pata de cavalo Atrás E Calda de elefante Pronto Ficou meio confuso? Nem eu entendi Vamos lá Pode ir Eita Que é isso? Eu não consigo mexer Como assim? Tem um humano na frente Eu não estou conseguindo movimentar o meu animal O que aconteceu? Mas eu vou ganhar mesmo assim Vem Eu sou forte Ganhei Perdi Eu acho que essa mistura não foi muito boa Calma Agora eu vou colocar Já sei Vou colocar patas de sapo No corpo do sapo Só que com cabeça de rinoceronte E Calda de elefante Ah, tem ali O cabra também Não tinha visto Pode andar Eu não consigo Eu não consigo andar Mas espera aí Pelo menos O rinoceronte sapo Está usando um ataque Aqui Vamos ganhar agora Uhul Vai lá Boa Consegui Pelo menos Pelo menos Essa mistura foi boa Nossa Está vindo ali Águia E cauda de tubarão Calma aí Que eu já vou liberar Novas partes Vou colocar aqui Cabra Ou bode Acho que é um bode Mão de tiranossauro Certo Tigre Aqui Tigre aqui Eita Será que está meio confuso? Deixa eu colocar aqui de cavalo na frente Cavalo Acho que vai Bora Anda Aê Agora sim Que isso? Como assim? É um tiranossauro mecânico Socorro É um chefão É um chefão galera Pega Eu sou mais forte Girafa Combode Combão Tira anossauro rex E cavalo também E ainda Uma pata de tigre Eu vou ganhar Ele tenta me atacar O bom de Ficar abaixado É que ele não consegue me atacar galera E eu ganhei Uhul Boa estratégia Fiz essa estratégia Sem saber Mas deu certo Próxima recompensa O que eu vou ganhar aí Qual será? Vai Cabeça de humano Ah Tinha que assistir um vídeo né Mas eu prefiro Pegar essas partes aqui Que já vem do jogo Tranquilo Liberei Corpo de tubarão Vamos ver o que vai ter aqui Corpo de tubarão Com cauda de tubarão E Já sei Vou colocar Patas de sapo Ah É porque eu tenho que colocar assim Pra baixo Eu tinha colocado pra cima Por isso que eu não consegui andar né E um rinoceronte Clica aqui Cadê? Não dá mais? Quero colocar a cabeça de rinoceronte Mas vai Então a cabeça de tigre Olha isso galera Até que ficou Um animal da hora Quem vem aí? O que é isso? Nossa Tem um monte de mini cabeça de tubarão ali Vocês estão vendo? Um pato E uma pata mecânica A cabeça do pato E as patas mecânicas Entenderam? Eita Vai ter perna de flamingo E asa Beleza Vou querer Continuar com O corpo de tubarão Agora eu coloco Cabeça de rinoceronte Até parece aqui Ah não Vou colocar a cabeça de águia Que eu ainda não usei né Cabeça de águia Calda de elefante Pata de cavalo Aí Vamos lá Esse novo animal É muito da hora Quem vai me enfrentar aqui Uma águia Tubarão Cadê? Que isso? Ele colocou É errado Que ele não consegue nem andar Mas Eu vou te derrotar Toma Ataque da águia Águia tubarão Uhul Uhul Vamos lá Derrotei Boa Tô muito bom Em criar animais E agora liberamos Mais partes Pernas de flamingo E asas de pegasus Então vou colocar essas asas No corpo do sapo Vamos ver como é que fica Eita Olha isso Tá ao contrário? Ou é assim mesmo? Sei lá Vou deixar assim né Colocar aqui uma cauda de tubarão E Cabeça De bode E perna de tigre Será que é bom? Será que não dá mais? Pra colocar? E agora? O que que eu faço? Eu quero escolher isso Não dá galera Acho que eu vou ter que tirar Deve ter um limite né galera De coisas Deixa eu ver Eu quero colocar a pata de flamingo Não dá não? Ah Acho que tem que Colocar aqui Pronto Agora eu coloco a asa Não dá Ou é uma coisa ou é outra Então vou colocar Essas patas de flamingo aqui Mas no chão Pra andar Agora sim Vamos lá Pode andar Vamos Uhul Que isso Olha o dele galera Tá muito maluco Eu tô caindo aqui Eu não tô conseguindo me equilibrar Nas patas de flamingo Mas agora sim Vai Venci Level 7 Concluído com sucesso E agora Vou liberar mais coisas Calma aí Vou colocar agora Corpo de girafa E vou colocar as asas Tem que colocar essas asas Cabeça de que? Deixa eu ver De rinoceronte Dá pra colocar patas? Não Esse aqui tem que ser mais pra baixo As patas Senão ele não anda direito E Não consigo mais Não dá pra colocar mais nada Então vai assim mesmo Bora ver se funciona Uhul Ah tá Não precisa Que ele voa Sai Toma Ele tá com um casco De tartaruga na cabeça Enquanto isso Eu estou batalhando Com o rinoceronte voador E o rinoceronte voador É muito bom Que ele usa Os chifres E Ataca Voando né Vamos lá Aqui Ah vou ganhar uma coisa Só que tem que assistir um vídeo E eu não vou assistir agora Quem sabe na próxima Vou perder essa cabeça De T-rex mecânico Mas eu ganhei outras coisas aqui Vamos ver Olha Liberei Um corpo de t-rex Então peraí Eu já tenho um corpo de t-rex Tenho a mão de t-rex Mas não tenho a cabeça de t-rex Eu vou colocar A cabeça de Águia Pronto As patas de sapo E a cauda de elefante Olha isso galera Criei um animal aqui Completamente diferente Um dinoss... Um dinossauro sapo Águia Vamos lá Vamos pra batalha Nossa que isso O corpo do t-rex é gigante Será que tem como aumentar? Porque ó Eu coloquei E ficou tão pequeno Não entendi essa Como que eu faço pra aumentar o corpo? Se eu escolhi aqui Não dá Vamos lá Colocar aqui uma Cabeça de cervo Com patas de rinoceronte Assim E... Que mais? Coloca aqui Não dá mais? É, acho que não dá mais Então bora Olha assim como ficou Eita Lá vai Olha o ataque Ataque de chifre Uhul Bora Toma Ganhei Nossa, esse foi forte Usou o super ataque E consegui Olha Beleza Consegui Cauda de escorpião E cabeça de girafa Cabeça e pescoço de girafa Vou usar Corpo do tubarão Ok Cabeça de girafa Asas De pegasus E Cauda de escorpião Bem aqui Pronto Dá pra colocar umas patas de flamingo? Não dá mais nada Então bora sim Tá tipo um avião Um super avião Olha o avião da girafa Toma Nossa, são um ataque já? Essa girafa é muito forte Com dois ataques Eu consegui derrotar O outro Ih, está vindo tubarão E Garras de águia Aí sim, hein Aí sim vamos conseguir A gente vai conseguir fazer um tubarão Completo, né Vou tentar Cauda de escorpião aqui no corpo do T-Rex Cabeça de girafa de novo Agora coloco Patas de flamingo Cadê? Tem que ser aqui na frente Bem aqui Pra ficar certinho Aqui E E Uma mão de T-Rex Cabe? Aí Agora sim Olha aí galera Eita Eu acho que as patas de flamingo Não conseguiram Aguentar O peso do corpo do T-Rex E da cabeça de girafa Mas Olha isso Vamos derrotar ele aqui Tantararam Tchau Tchau Conseguimos Ah Tava usando a cauda de escorpião Que é muito forte também Boa Continuando Vamos girar aqui Só porque tem que girar Essa roleta Olha O escorpião Mecânico Mas agora eu tenho Cabeça de tubarão Vamos lá Tentar criar um tubarão Certinho Também ganhei Casco de girafa Não Casco de tartaruga Certo Corpo de tubarão Coloca aqui Cabeça de tubarão Calda de tubarão E aqui temos um tubarão Só faltou a barbatana Vamos ver se ele vai Conseguir andar Ah não Eu não estou na água O tubarão não consegue Cadê? Eu estou batalhando com quem? Eu perdi? O que aconteceu? Eu não entendi Foi nada Pera aí Calma Agora eu vou criar um tubarão Com patas Agora vai dar certo Se eu criar um tubarão Com patas De Ah Ah entendi galera Aqui esse DNA É o tanto que eu posso usar Né? Então Eu tenho 40 pra usar Então Eu só posso usar o que? Ah Tá aqui Isso que eu posso Uma pata de sapo É Tá aí Tubarão sapo Bora Ihuuu Cadê o inimigo? Nossa Que é isso? É um coelho gigante E já derrotei Tubarão sapo Tubarão sapo É muito forte Galera Tubarão misturado Com sapo É Um Bom animal Agora eu vou usar O casco de tartaruga Com patas de águia Garras de águia Colocar Vou colocar aqui Quatro garras E agora Quem que eu coloco? Nossa Tem um monte pra gente colocar Faz tempo que eu não uso a cabeça do tigre Então bora Cabeça do tigre E a cauda de elefante Dá? Não Não dá mais Vamos aí Aqui ó Garras de águia Que isso? É um mini pássaro Com cabeça de urso E eu tô derrotando Tão fácil Tô criando aqui animais poderosos E consegui mais Coisas Aqui é Patas De louva-a-deus E Asas de águia Vamos lá Patas de inseto aqui Vou colocar no corpo Do sapo É Patas de inseto Olha isso Vou criar um inseto sapo Com cabeça de tubarão Engraçado A cauda Ah tá Vou colocar a cauda de tubarão também Porque eu ia falar que só tinha cauda de elefante Mas tem tubarão também Só que eu não posso usar de tubarão Porque custa 55 Aí o tubarão custa A de elefante dá Prontinho Olha isso Olha aquele mal estranho É um inseto O inseto tubarão Agora tem o que? Um javali voador Javali voador Perdeu Esses aí estão muito fracos galera Eu tô ganhando tranquilamente E agora ó Tá vindo o tiranossauro rex E a barbatana do tubarão Que falta pra completarmos o tubarão aí Lá vai Então bora de casco de tartaruga Com asa de águia E cabeça de águia também né Cabeça de águia Acho que garra de águia também né Cadê as garra de águia? Garra de águia Cadê você? Aqui Pronto Não, vou colocar no meio Aí Prontinho Temos aí ó Uma águia Tartaruga Bora pra batalha Eu não tenho medo não De javali gigante Toma Pega Pega essa Uhul Vou vencer Vou vencer Venci Consegui galera Ganhei mais uma Batalha no level 16 Deixa eu girar aqui Eu vou jogar até o level 20 Ok? Tô no 16 Vou até o 20 Pra ver o que a gente vai Liberar aí De partes de animais Olha Agora temos o tiranossauro rex E o tubarão E de Aê O corpo de rinoceronte também Então vou tentar fazer um tubarão completo Só que Eu preciso fazer ele andar né Se eu fizer o tubarão completo Eu não sei se dá Aqui Tá ao contrário É pra ficar ao contrário né Não Vixe Tá meio errado isso aí Tá meio errado Ok Mas não tem problema Que eu consigo colocar aqui A cauda Eita Então vou fazer um tubarão pela metade Pode ser Com pata de flamingo Aê Tubarão flamingo Bora Tubarão flamingo Aí vamos nós A super batalha Cadê você? Quem quer me enfrentar? Aonde? Que isso? É uma girafa Toma Ataque Ataque girafa Venci Uhul Mais um Level concluído Olha O unicórnio Tá vindo aí Beleza Vou usar agora Corpo de rinoceronte Cabeça de T-Rex Hmm Calda de escorpião E Só dá pra colocar agora Mais uma coisa Eita Eu tenho que colocar patas Hein galera Porque se não Não dá certo Então peraí Que eu vou tirar essa calda de escorpião Eu tenho que colocar patas Porque se ele não andar Ficar parado Acho que ele perde né Ou não Porque teve um que Ele ficou parado e ganhou Será que dá certo? Vai Aê Olha lá E também Dois Shirex diferentes Mas O meu é mais forte O meu é muito mais forte Venceu rapidinho E liberei agora Não Isso aqui não é unicórnio É Pegasus E também Perna de elefante Vamos usar agora o corpo do T-Rex Mas eu vou chamar de unicórnio Tá Cabeça de unicórnio Com patas de elefante Não tem que ficar aqui Ficar embaixo Quando for colocar patas Tem que colocar assim Pra baixo Pra andar E Não dá mais pra colocar nada Vamos lá Eita Olha o poder Do chifre Cadê Que isso Mãe de coelho Parece que eles estão assim Tipo na neve Ih Aqui é o mapa de neve Mesmo Olha O próximo Vem o que Cavalo E Acho que Calda de jacaré De crocodilo Não sei Colocar aqui Eu queria fazer um sapo Vou fazer um tiranossauro Rex sapo T-Rex sapo Cadê você Patas de sapo Aqui também Um super T-Rex sapo Vamos lá Eita É um coelho elefante Mas eu vou ganhar Que o T-Rex sapo É mais forte E Tchau Consegui galera Eu falei que eu ia até o 20 né Mas peraí Eu só quero ver Quais são as próximas coisas Que tem Pra eu ganhar Que eu vi lá Uma cabeça de cavalo E uma cauda de Crocodilo né Vamos ver É crocodilo mesmo? Ah não É cauda de T-Rex Então peraí E também ó Corpo de cavalo Apareceu Eu consigo fazer o T-Rex completo? Acho que sim Só que eu preciso de Experiência né Eu acho que não dá Ó 25 aqui Ah mas não tem Falta a perna de T-Rex A gente tem a cauda de T-Rex Mas não consigo não Deixa eu ver Tá Vai ficar assim Pronto Um T-Rex águia Um T-Rex águia Meio bugado Com essa girafa bugada Tá certo hein Venci Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse jogo Não esqueça De deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E tchau 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 Tchau